Eu queria, por isso, começar por cumprimentá-los a todos, dizer que nós inauguramos hoje uma exposição também neste Museu Agrícola que se chamava Palavras da Terra, que é organizada pela Direção-Geral do IBA, a quem eu agradeço a colaboração e também, efetivamente, a parceria que realizaram com a Quebra Municipal do Montes e, particularmente, neste nosso magnífico espaço do Museu Agrícola da Terra. Este espaço é um espaço do povo do Montes e, por isso, quando há pouco correntes dizia que era a primeira vez que aqui estava, quero-vos dizer que esta é a vossa casa. Estou hoje aqui convosco e queria-vos dizer isto de forma muito pessoal. Estou hoje convosco numa trícola de qualidade. Como Presidente da Câmara e, obviamente, como responsável ao máximo por estas atividades e por, obviamente, super entender todos os nossos serviços, a perdição que está aqui connosco. Portanto, tenho essa comissão. Mas, também, estou aqui como engenheiro agrónico e uma pessoa ligada a esta área da agricultura, que conhece bem o que é o professor Agrícola, que sabe bem o que são as questões relacionadas com a agricultura, que sabe bem qual é a importância deste património para todos nós e, em particular, para os portugueses. Mas, também, uma terceira qualidade e, sobretudo, essa. Sou uma pessoa que viveu a toda a sua infância no campo e, portanto, sou uma pessoa oriunda do espaço rural e sou uma pessoa que sei bem o que é o campo e sei bem o que são as pessoas do campo. E porquê? Porque, verdadeiramente, na minha infância e na minha primeira juventude, sempre rodei com as pessoas do campo, sempre vi o que é que as pessoas do campo são capazes de construir. E são capazes de construir o mundo que queremos viver. E, por isso, quero dizer que, ao longo desta existência e deste Museu Agrícola da Bahia, ela tem sido um símbolo da cultura rural montegente. Um centro insubstituível de debate de ideias e, também, um polo dinamizador do património agrícola da nossa terra. De facto, o Museu Agrícola da Bahia consegue ser, dentro dos constrangimentos, porque nós temos sempre muitos constrangimentos, como sabem, um lugar aberto e plural, em que se destina e se debatem ideias, mas também se confrontam e, muitas vezes, também se faz cultura. Por isso, é com especial satisfação que aconhemos nesta exposição Palavras da Terra numa cooperação, como já dissemos e agradecemos muito pela direcção geral do mundo. Palavras da Terra têm a responsabilidade científica de uma autora e de uma estudiadora, Clara Caribeiro Rocha, e também de fotografias do mundo calzeiro, a cujo trabalho eu aqui presto o meu reconhecimento. E é preciso dizer que este Dia Mundial da Agricultura é celebrado um pouco por todo o mundo, e em Portugal também, mas dizer-vos que é importante que nós celebremos esta relação do Montijo com a agricultura, porque a agricultura, a pecuária, a floresta, a agroindústria continuam a ser a nossa base económica. É um motivo de distinção do Montijo na região de Lisboa, e isso é importante, porque essa é a nossa cultura, é a nossa afirmação, é a nossa identidade. Quero-vos dizer também que este é um momento feliz, e que está envolvada também na Agenda Cultural da Câmara. E essa Agenda Cultural é uma agenda que nós temos de continuar a desenvolver, que promova o desenvolvimento, o progresso e também a modernização do Montijo. Uma Agenda Cultural passa por uma gestão de grande proximidade. E felizmente que nós, ao longo deste mandato, e vamos já no terceiro ano de mandato autárquico, no qual eu tenho a responsabilidade da Presidência, a cultura está na rua, como eu dizia há pouco, e está próxima das pessoas. É aí, como eu dizia há pouco, que ela deve estar. Não nos seus lugares formais, na rua. Na rua, junto com as pessoas, junto com quem efetivamente precisa que ela esteja perto de si. As pessoas precisam cada vez mais de políticas culturais que sejam desenhadas e próximas de todos. Agradeço por isso, e não posso, e agora sou de agradecimentos finais, agradeço por isso, a colaboração e, obviamente, a presença do nosso rastro clórico, o juventude da Tavaiança, que é um baluardo da divulgação da nossa cultura popular, e que muito orgulha todos os montanenses. Queríamos dizer isto, olhos nos olhos, a todos vós. Vão-te sem orgulho ou um bom ouvir. Queria também, como é evidente, deixar uma palavra de agradecimento, como dizia há pouco, aos homens e às mulheres que colocam todos os dias, e agora nos próximos dias mais especialmente, a poesia na rua. É um esforço de cada um, eu sei que é um esforço de cada um, e é um esforço individual, mas que se transforma neste movimento que é vivo, e eu queria vos agradecer a todas e a todos a vossa prestação nesta divulgação da cultura próxima das pessoas. Porque é aí, como dizia há pouco, nós temos que estar junto do povo e junto da poesia. Desejo também, como é evidente a todos vós, e em particular esta exposição que nós temos hoje, de Palavras da Terra, desejo que seja uma exposição que todos vós se revejam nela, que possam verificar em algumas das paisagens rurais que ali estão expostas, também um pouco de vós. Porque é isso também, e é para isso que esta exposição existe, é para que ela esteja próxima de vós. Muito obrigado a todos, agradeço-vos a todos, hoje também é o dia da felicidade. Felicidades a todos e alegria a todos. Muito obrigado.